Confesso que eu não sei nem que horas são, mas bem-vindos. Eu acho que são quase uma e alguma coisa. Nós vamos falar hoje sobre comunidades empreendedoras e como construir essas comunidades. Eu sou a Laureane, sou da comunidade LabKids, lá de Brasília. Meu nome é Yolanda, sou da Liga de Empreendedorismo Potiguar, de Natal. Eu sou o Rodrigo Nascimento, co-criador da URU, lá de Salvador. Salvador, Bahia. Quero a cara já na próxima, só para deixar bem claro. A gente vai fazer um talk para ficar mais tranquilo, uma conversa mesmo. E a gente vai apresentar um pouco do que a gente faz e como a gente faz esse empreendedorismo que pode ser de uma forma talvez um pouco diferente para vocês. E aí depois a gente vai abrir para perguntas e a gente vai entrar numa grande conversa coletiva. Só para ter uma ideia aqui, quem que aqui é de comunidade? Especificamente voltada para o empreendedorismo. Muito massa. E para a educação, tem alguém? Legal, bacana isso. O mais legal é que nós três, a gente trabalha com a comunidade e trabalha com a educação em diferentes nichos e aspectos. Quem começa? Você pode começar. Então, eu vou começar com a URU. A URU hoje, diante de tudo que a gente faz, a gente costuma dizer que a gente conecta pessoas através de conteúdo e experiência. Então, lá na cidade, a gente tem uma comunidade de creators e de pessoas que produzem conteúdo para a internet, onde durante... Agora, a gente tem cinco anos já de atividade. A gente oferece treinamentos, agenciamento, eventos para a comunidade de criadores, para que eles possam profissionalizar naquilo que eles fazem de conteúdo para a internet. E sai também um pouco dessa bolha de ferramental e de como estruturar o conteúdo e entregar. Mas a gente parte para um diálogo de entendimento de vida desse criador, né? De propósito, de saúde mental, de como ele pode trabalhar ali, a audiência conectada para transformar aqueles números todos em pessoas, traduzir, melhor dizendo, esses números em pessoas e construir uma comunidade. Bom, eu acho que eu vou aqui em seguida, né? A Liga de Empreendedorismo Potiguar, ela surgiu há uns três anos atrás, com a proposta de ser Liga Universitária, que são grupos de estudantes que estudam um determinado assunto e querem transmitir esse determinado assunto de alguma forma. E aí a gente escolheu Empreendedorismo porque, há três anos atrás, por incrível que pareça, essa era uma temática, acho que ainda é, muito pouco abordada na cidade do Natal e no Rio Grande do Norte. Então, meu Deus! E a gente está vendo cada vez mais crescendo isso, graças a Deus. Estamos com a comunidade aqui em Jerimum Valley. Uh! Aí, Mona! Ah, o Washington está ali, eu estou sem óculos, gente. Mas estamos com a comunidade muito foda aqui já. E a gente escolheu essa temática e começou a trabalhar dentro da universidade para ajudar, dando aulas de oficinas, de, tipo, características ou ações que a gente pensa que faz um bom empreendedor, sabe? E a gente tem muito daquilo de que empreendedor não é o que abre uma empresa, empreendedor é o que você faz com a sua vida. E, a partir disso, a gente começou a notar que o problema não eram os universitários. Quando você chega lá, você já está com a formação, você já está com a cabeça um pouco que feita e pronto já para o que você quer da vida, querendo ou não. Então, a gente começou a partir para as escolas. E hoje a gente tem um projeto junto com a escola estadual, lá do Rio Grande do Norte. Um projeto piloto, né? Que, graças a Deus, conseguiu vários parceiros. A gente conseguiu renovar todo o laboratório de informática dessa escola. E a gente dá aula de empreendedorismo e tecnologia. E duas aulas que já estão na grade curricular da escola fixa. Isso, para a gente, foi uma grande vitória, sabe? E agora que saiu, a gente começou no ano passado. E agora saiu o resultado de Enem. A gente teve, tu lembra, Raí, quantos... Acho que umas 10 pessoas aprovadas na faculdade federal. O que para a escola, na época, para a escola é um recorde. Porque eles são de uma comunidade muito carente. Para vocês terem noção, as crianças lá abrem a porta de casa e tem gente jogando bola com a cabeça de um cara, entendeu? Porque a facção já tomou conta da comunidade. Então, para a gente, é um orgulho estar fazendo parte disso desde o ensino médio e criando essa... Essa bolha do empreendedorismo e fazendo as pessoas se interessarem, ganhando a esperança, né? Eu acho que é o que a gente mais traz. Lá em Brasília, com o Lab Kids, a gente trabalha... A gente começou trabalhando com crianças. Por quê? A gente ensina a educação tecnológica. Mas a gente, como o Rodrigo disse, a gente foge do ferramental. Por quê? A maioria das pessoas hoje, quando formadas, elas sabem usar muito bem as ferramentas. Elas sabem as linguagens de programação. Mas elas não... Por exemplo, quem programa muito numa linguagem, às vezes, tem dificuldade de migrar para outra. Por que isso? Se a lógica funciona nas duas, né? Então, a gente tenta trabalhar a base para que isso possa trabalhar de qualquer forma. Por que a gente faz isso? Porque o mercado de hoje vai ser diferente do mercado que essas crianças vão ser inseridas. Não vai bastar você saber... Desculpa. Saber programar, saber modelar, saber se é um bom design. Você vai precisar manipular essa tecnologia e ir a favor do que você precisa. Então, qualquer profissão vai ter necessidade de entender a... Opa. Vai ter necessidade de entender a tecnologia. Fora isso, a gente trabalha junto as habilidades sociais, que é o que a gente chama de soft skills, e o desenvolvimento pessoal dessas crianças. Então, a gente trabalha de empoderamento tecnológico, que é o termo que a gente usa para isso. Por que eu falei que a gente começou com crianças? Porque desse trabalho que a gente começou a fazer, surgiu uma demanda de adolescentes que queriam, de universitários que queriam passar pela mesma metodologia. A gente começou de cima e foi... Perdão, estou aqui. Vocês fizeram meio que o contrário da gente, né? A gente começou com universitário, porque estava todo mundo nesse ambiente, era uma comunidade de pessoas que gostavam do assunto, estudavam e está descendo. Hoje a gente já fez uma oficina, um tempo atrás, junto com a ONG chamada Rede CSF, a gente foi no interior do Rio Grande do Norte, e a gente conseguiu levar aula de neurociência, robótica, para a educação infantil. Então, a gente meio que desceu. Vocês fizeram a subida, o que é bem mais inteligente. Vamos combinar, né? É porque a nossa visão sempre foi preparar para o mercado. Só que a partir disso, da metodologia ser tão bem legal e as crianças se modificarem tanto dentro das escolas, a gente tem cases de crianças que odiavam ir para a escola, detestavam fazer dever de casa, desculpa, dever de casa, e depois que foram participar desses cursos, dessa metodologia que a gente propõe, que a gente desenvolveu uma metodologia, a ex-perfície... Gente, desculpa, eu estou bem cansada. Mas, enfim, a gente desenvolveu essa metodologia, elas começaram a modificar a forma como elas aprendem, de sentir o desejo de chegar em casa, fazer as atividades, de ter ouvido a professora ou o professor falando alguma atividade lá, e chegar em casa e ir para o YouTube, ir para uma internet e começar a pesquisar sobre aquele assunto. Então, elas começaram a ser protagonistas da construção do conhecimento delas e da habilidade para o futuro. Você quer falar, Rodrigo? Tá. E aí, dessa demanda, surgem os adolescentes que querem participar, e, curiosamente, a gente viu que universitários tinham essa necessidade. A gente nunca pensou nesse mercado para universitários, porque a gente já imagina que eles já estão prontos, mas eles tentem essa necessidade. A gente testou com o primeiro semestre do curso de Ciências da Computação, e eles modificaram toda a estrutura que eles levaram para a educação ao longo. Tanto que a desistência foi menor do curso, no primeiro semestre, que antes tinha uma desistência alta, foi menor, e eles tiveram um rendimento melhor nas matérias, tanto lógicas, quanto as que trabalham com exatas, quanto as específicas de tecnologia. Eu gostei que você tocou no ponto que eu acho bem interessante, do mito que a gente tem do universitário, ter uma educação legal, pelo fato que a gente está na universidade, aprendendo Física 3. E a gente, quando começou a LEP, era por essa dor, por essa dor de ver o universitário sabendo calcular um integral de sei lá o quê, que eu não lembro nem mais disso, porque olha a hora. Mas não sabia comunicação, não sabia skills básicas que iam ajudar ele no futuro. E a gente tem outras ações dentro de universidades que são apoiadas há muito tempo, como empresas juniores, olha aí a Brasil Júnior aqui representada, a gente tem empresas juniores, a gente tem comunidades de AISEC, que são jovens universitários, mas, no meu ponto de vista, eles são um grupo bem seletos. Eles têm todo aquele processo, o que é uma experiência muito legal, eu sou pós-júnior, mas é um processo de que você acaba selecionando e você deixa de fora pessoas que talvez não tenham a mesma oportunidade de se doar ao mesmo tempo. Como, por exemplo, a galera que precisa trabalhar para sustentar a família e estudar. Como que eles vão estar criando esses skills para o futuro? Como que vai sair se você não oferecer outras oportunidades que não se dedicar a oito horas por dia a uma empresa juniores ou a um AISEC da vida, que são excelentes, mas a gente sabe que precisa ser um tempo. Então, oferecer esses minicursos, essas ações, do meu ponto de vista, colabora muito para isso, sabe? Desse déficit que a universidade tem no nosso dia a dia. Só complementando, eu acho que, às vezes, não é só uma questão cultura social, mas também a questão de como ela forma o conhecimento cognitivo dela. Que, às vezes, ela vem de um processo que é só você entender como são as habilidades cognitivas que você precisa e você foca naquilo. Mas você esquece de trabalhar a habilidade do desenvolvimento pessoal. E eu acho que o Rodrigo agora vai falar tudo porque ele trabalha com essas habilidades de comunicação e para o público universitário e mais velho, já com adultos, não é isso? A gente tem um público muito plural lá na cidade que se conecta com a gente de diferentes formas e em diferentes momentos. Tem os profissionais que participam mais do Ruconect, que é um evento anual, e ali a gente tem outras formas de conexão. Tem os meetups, que a gente tem um público que é mais creators e mais estudantes. Mas o lance que a gente tem em comum nessa construção e ali na estrutura de criação de comunidade é perceber a identidade e o propósito compartilhado que a gente tem. Nos nossos três casos, é legal a gente perceber que, a partir da necessidade que a gente tinha e a partir da necessidade compartilhada também que a gente tinha com a comunidade, a gente conseguiu construir algo. Vocês, do jeito que vocês contaram lá, em Salvador com a Uru. Quando a gente começou, eu e o Alexandre, eu estudei jornalismo, e, no nosso tempo de faculdade, a gente buscava coisas que a gente não encontrava na universidade. Então, a gente começou a buscar programas de embaixadores, a gente buscou comunidades que já estavam sendo formadas fora daqui do Brasil e que a gente não tinha ainda essa conversa lá. O nosso primeiro contato com comunidade foi em 2013, com o Road Switch. E, de lá para cá, a gente foi começando a tocar nessa vida real de comunidade, nessa conexão, a partir das necessidades compartilhadas. A gente percebeu que, na cidade, a gente não tinha um conteúdo que a gente queria consumir, que era um conteúdo que, normalmente, vem mais para o lado de cá. Então, a gente fez o quê? Vamos criar o nosso. E, a partir do Ruconect, das conexões que a gente leva para a cidade, a gente consegue levar para outras pessoas também aquele conteúdo que a gente gosta. quando a gente constrói ali a grade do evento, é engraçado que é um processo meio que diferente de alguns eventos. Tem eventos que constroem a grade a partir do que o público quer ver. Então, vamos construir a grade do que está sendo mais falado, do que as pessoas vão sair de casa para comprar ingresso. No nosso caso, a gente constrói toda a grade a partir do conteúdo que a gente acredita. A gente constrói e leva parceiros que se conectam com a gente. porque os membros da comunidade se conectam com seus líderes. Os líderes são exemplos. Então, se a gente leva para o evento um conteúdo que é apenas comercial e que a gente não acredita, qual valor a gente está levando para esse membro que confia na gente? Quando a gente compartilha a propósito, a gente deve levar aquilo que a gente acredita. E, a partir do que a gente acredita, aquilo pode se conectar com as pessoas. E ali a gente tem, primeiramente, uma audiência, porque é o público conectado. E, depois, uma comunidade, que é um público que se compromete, que se engaja com o propósito. É interessante você falar aí de se sentir representado, porque quando a gente vai sair do nosso espaço para crescer, como crescer como comunidade? É sempre interessante você identificar uma pessoa que já é dessa comunidade, daquele espaço, e tentar trabalhar com ela, a gente teve esse problema, não esse problema, essa solução. Porque, quando a gente foi para a escola, é uma comunidade muito carente. e, imagina aí, o povo, tudo criado a leite de pera, chegando lá, o menino não ia respeitar a gente nunca, nunca isso, sabe? E aí, a gente teve uma professora que era de lá, que nasceu lá, que abraçou a causa de uma maneira, assim, inacreditável, e trabalha com a gente com isso, e que começou a agregar mais pessoas. Então, esses multiplicadores que se identificam com a causa é o que faz a gente expandir, e o que faz a gente continuar, pelo menos, né? Tipo, no meu ponto de vista. É, eu acho que, independente de comunidade, de qual que seja, o que mantém uma comunidade é o objetivo comum. Então, como você agrega pessoas à sua comunidade? Porque, como tanto o Rodrigo quanto a Yolanda disseram, é aquelas pessoas que acreditam e compartilham do mesmo sentimento que você. Às vezes, o que une é a mesma dor, às vezes, é a mesma intenção de mudar, mas tem alguma coisa que atrai e que faz ela trabalhar com isso. Mas a gente está falando de comunidades empreendedoras, né? Aí vocês pensam, não, quanto é que vocês estão monetizando com isso? Nenhuma das três comunidades monetiza diretamente. Ah... Por favor. Quando... Ah, não, só para complementar. Quando ela fala que a gente não monetiza, não quer dizer que a gente não está sobrevivendo com o dinheiro. A gente faz ações que tem que reverter para a gente, porque a gente tem que investir de alguma forma no que a gente quer trabalhar, mas o trabalho que a gente faz é 100% voluntário. E a gente não vive em função do lucro. Então, quando eu digo monetizar, quer dizer que a gente não vive em função do lucro. A gente vive em função do objetivo que a gente tem. E o mais engraçado, não é engraçado, mas o mais interessante disso é que vocês pensam, ah, se vocês não monetizam, por que é empreendedora? Porque a gente movimenta a economia do setor, da sociedade, da capital. E como a gente faz isso? Porque a gente agrega valor a essas pessoas que se tornarão empreendedoras e elas vão movimentar a economia. Então, indiretamente, a gente mexe com esse mercado porque a gente agrega valor a essas pessoas que vão movimentar o mercado. É importante também a gente analisar duas coisas. Separar um meio que negócio de comunidade. Quando a gente pensa em comunidade, a gente não vai pensar em um negócio. Comunidade é comunidade, negócio é negócio. O nosso negócio da Uhul é conectar pessoas a partir de conteúdos e experiências. Ok, esse é o nosso rolê, né? A gente trabalha com isso, a gente faz eventos, pagos e tudo mais. O que é a nossa comunidade? A comunidade é o que a gente faz depois disso. Depois que as pessoas entendem o nosso negócio, pelo menos nesse caso particular, depois que as pessoas entendem o nosso negócio e o que a gente faz, a partir daí essa conexão é alimentada pelo que vem depois, que é o nosso propósito. Então, tá, a pessoa vai lá, participa do evento, seja ele pago ou não, mas não é uma conexão superficial. Não é um evento que tu vai, participa e consome conteúdo e depois você não encontra mais os organizadores ou, enfim, você não vê que aquela conexão é constante, né? E tem vida útil. É engraçado lá um exemplo bem real disso é que a gente sempre faz questão de participar dos credenciamentos do Roo Connect. Então, qualquer pessoa que for no Roo Connect ou que foi nas quatro últimas edições, com certeza teve lá o seu check-in feito por mim ou pelo Alexandre. E a gente faz questão de conhecer e ver todo mundo, por mais que depois a gente tenha que correr da entrada até o palco para fazer a abertura do evento, mas a gente faz questão de ver as pessoas que estão participando e ter essa relação mais próxima. Porque a gente entende, e pessoas é um dos pilares da Roo, mas a gente entende que pessoas e conexões, elas precisam estar numa sinergia concreta, né? Às vezes a gente fala de pessoas no sentido de que ah, é o nosso público ou pessoas as pessoas que a galera que vai se reunir ali e participar de algo que a gente faz. Mas vai muito além disso, né? É quem você vai trocar aquilo que você acredita. É quem vai criar com você e não simplesmente consumir aquilo que tu faz. Que aí não seria comunidade, era só um rolezinho, né? Conversando sobre coisas. tipo, uma vez na vida. Bom, eu acho que acrescentar, porque eu acho que a gente poderia estar conversando mais, trocar e formar aqui a comunidade do nosso palquinho. Eu acho, só a favor. Então, só para fechar, eu acho que a gente vai... Eita, tem muitas perguntas. Calma lá. A gente levanta a mãozinha para a gente poder encontrar vocês. E aí a nossa querida... A Kemi, voluntária top, hein? É, ela vai ajudar a gente nesse processo, tá? Então, levanta a mãozinha para a Kemi ver. Ele, ele lá depois. E aí a gente vai indo, tá bom? É, na verdade, não é nenhuma pergunta. Mas é interessante. Não sei se todo mundo acredita nesse negócio de energias, né? Só que eu acabei de conhecer a Liliana aqui. E, bom, já é uma da manhã. Todo mundo deve estar cansado para cacete. Tá cagando mal, dormindo mal, comendo mal nas barracas aí. Mas tá todo mundo aqui com um propósito. Aqui? Tá todo mundo com um propósito aqui, né? E eu perguntei para a Liliana. Liliana, qual que é o propósito de você estar aqui agora nessa... nesse como construir comunidades empreendedoras, né? Porque eu tô aqui, me chamou a atenção. A gente foi conversando e eu falei para ela de um projeto meu que eu tenho lá... Tinha lá em Curitiba, né? Que eu me mudei para Ribeirão Preto. De um grupo de amigos que chama Mente Mestre. A gente sempre compartilhava coisas de desenvolvimento pessoal. Daí fomos trocando ideia aqui e tal. Ela também gosta dessa coisa de desenvolvimento pessoal. E... Quando a gente se deparou, de repente, a gente estava falando sobre criar uma comunidade, sabe? Então... Não sei. É uma coisa, assim, que eu achei interessante de compartilhar aqui, né? E... Não sei. É alguma coisa de energia. Eu resolvi compartilhar aqui. É... Esse poder de você poder estar... Sei lá. Eu li uns 10 livros no final do ano passado. E eu penso, como é que eu posso estar compartilhando, às vezes, as coisas que o livro me ajudou com outras pessoas também para elas também de alguma forma se iluminarem ou... Enfim. É só isso que eu tenho para falar. Só complementando. Adorei o que você falou agora porque a LEP surgiu na Campus Party. E foi engraçado isso porque eu e uma menina chamada Laísa, ela estava aqui na Campus Party de Natal. Eu não conhecia ela. Só que a gente estudava quase o mesmo curso, o mesmo prédio. E eu não a conhecia. e um amigo meu, o nosso amigo em comum passou meu número para ela. Ela mandou uma mensagem. Ei, não sei o quê, eu tenho uma ideia, vamos sentar, vamos criar. Eu disse, nossa, que massa. Não posso agora porque eu estou trabalhando. Eu já estava trabalhando aqui. Mas, assim, quando eu chegar em Natal, a gente conversa. Beleza. Eu não sabia que ela estava aqui na Campus. Tipo, dois dias depois eu encontrei com ela aqui na Campus. Eu, o que é que você está fazendo aqui, querida? E a gente foi aí que começou. A gente sentou para conversar. e foi aí que começou a LEP. Então, eu sou a favor. Me convidem, tá? Para desenvolvimento social. Não, pessoal, perdão. Eu só queria dizer uma coisa, complementando o que vocês falaram, é que as pessoas se encontram indo nessa perspectiva das energias. Os objetivos, quando são o mesmo e as pessoas têm vontade de fazer alguma coisa, que o que muda é você ter vontade. porque não adianta você ter isso, empreendedorismo, isso, comunidade, isso, o que seja na vida. Não adianta você ter a melhor ideia, aquela milionária, o unicórnio do ano, se você não tem vontade de fazer aquilo. Por quê? Você vai pagar alguém para você fazer o que você quer. Ok, mas não é o mesmo desejo, não é a mesma coisa de você estar fazendo, porque você acredita, aquilo é tua ideia, o teu sonho. E é isso que eu acho que mais movimenta as comunidades, porque a gente acredita no que a gente faz. Isso é interessante até para engajar membro. Porque uma dificuldade que a gente tem, que eu não sei se vocês têm também, é a questão do engajamento do membro, de tipo, ser fogo de palha, aí depois de um mês estar no trabalho, acho que não era aquilo que eu queria, não está acontecendo rápido o suficiente, não quero me dedicar, porque é difícil você imagina, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, não sei quem tem noção, é muito difícil fazer as coisas, porque a galera é muito tradicionalista, muito, vocês não têm noção como tradicionalista. Agora que eles vieram entender que, por exemplo, engenheiro de produção pode ir para uma agência de marketing e trabalhar para organizar o produto deles. Então, é muito difícil. Fazer movimento lá é coisa de louco, e vai, olha, se eu contar as vezes que eu já pensei em desistir por causa disso, Jesus, eu acho que, tipo, eu estou falando todo mundo de Natal que está aqui, que a gente chama os amigos para ver, pensar a mesma coisa. É louco, mas a gente vai lá pelo propósito, lembrando o que a gente está fazendo, que a comunidade cresce. é importante também a gente entender que não é fácil e que bom que não é fácil. As comunidades não nascem da noite para o dia e, quanto a gente falou, esse fogo de falha é engraçado, mas a gente muda e a gente muda todos os dias e o nosso propósito pode mudar também. O que eu contava, não lembro para quem eu encontrei aqui nos corredores da campus, que quando eu comecei a faculdade de jornalismo eu era louco para fazer jornalismo de redação e receber pauta no meio da noite e sair correndo e tudo mais. E aí eu comecei a ter experiências com isso e falei, eu não quero isso. E aí eu conheci a internet e falei, é isso que eu quero. Então, a gente muda. Então, cabe, acho também ao líder entender que os membros eles são mutáveis, eles vão se mudar, mas se existe ali uma real conexão, por mais que ele mude, ele vai estar conectado. Lá, a maioria dos nossos amigos e voluntários, pessoas que trabalham com a gente, diretamente no evento, não são da área de eventos, tipo, e não são da área de conteúdo e muito menos da área de comunicação. Só que a gente tem algo em comum, que é a realização de um evento que pode conectar pessoas e ali eles têm interesses em amizades e tudo mais, mas depois daquele encontro eles vão fazer outras coisas. Então, existem ali formatos que não vão caber para todas as comunidades. Então, pode ser que uma comunidade não precise ter membros que se encontrem mensalmente do mesmo jeito. Pode ser que um mês seja de um jeito, outro mês seja de outro, pode ser que um mês eles não se encontrem, mas quando a conexão é real, as pessoas não precisam se encontrar. Quando a conexão é real, o encontro acontece, né? Como aconteceu aqui, como aconteceu ali. Ontem mesmo, eu estava dando uma palestra no palco Criatividade e a voluntária que ajudava a gente anda com a gente agora, porque depois da palestra a gente conversou e ela me apresentou outra pessoa. Então, as conexões elas vão existir e quando isso é real é um processo natural e que vai demorar sim. E é importante que a gente entenda que a comunidade vai demorar para ser construída. A gente não constrói o propósito da gente da noite para o dia, é algo que vem ali sendo construído. Quando a gente... Agora eu comecei a criar plantas em casa e é engraçado, porque comecei a levar plantas para casa e eu ficava ali naquela, tipo, tem que dar flor logo porque vai ficar legal e nesse caminho algumas morreram e outras conseguiram resistir e eu estava analisando esses dias e falei, é, mas nem tudo tem um modelo pronto e nem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer. tem modelos que vão ser duradouros sim, tem comunidades que vão dar frutos logo e tem comunidades que não vão dar frutos de imediato, mas aquilo é plantado, né? E é importante a gente discernir também sobre o tempo. Eu achei isso... Meu Deus! Parabéns! Perfeito! Ele é o de comunicação, vocês entenderam, né? Ah, eu vou fazer aqui time para o Merchan do programa de voluntários, os voluntários, as melhores pessoas aqui, se inscrevam toda vez, um mês, dois meses antes. Ó, melhor programa! Vamos passar para o próximo perguntas, perguntas? É, é, perguntas. Oi, oi, oi. Enfim, queria completar um pouco o que ele falou. Ele falou, perguntou o propósito... Qual que é o nome da menina do seu lado? Liliana. Perguntou por que ela... Perdão, você pode falar um pouco mais a outra? Ah, sim. Obrigada. Estão me ouvindo melhor? Ele perguntou aqui para a Liliana por que ela estava nesse palco, né? Mas é importante saber por que a gente está aqui. A campus, em si, é uma comunidade, porque a gente consegue encontrar muita gente aqui e reencontrar muita gente aqui. isso que você falou de conexão não ser algo imediato, é muito legal a gente ver um cara que a gente falou um pouquinho em qualquer lugar que a gente conheça, qualquer comunidade que a gente conheça. E aqui a gente vai para a Campus B, tomando uma cerveja junto e a gente fala por horas e horas e conhece alguém que você só sabia um pouquinho e aí, do nada, você está começando uma amizade e o cara fala sobre muitas coisas legais que te agregam. Entende? você aprende muita coisa junto. E a gente ia lá no Encamp, né? A galera aqui e a gente ia dar Compec, empresa júnior e a Compec foi um negócio que para mim salvou minha vida, sabe? Porque eu já fazia projeto, eu participei de um negócio na escola também que me ajudou a aprender, TCC, TEC, uns programas lá, mas aí eu entrei na faculdade achando que ia ser legal, né? Vou entrar lá, todo mundo vai virar, opa, tudo bem, meu projeto aqui, vem participar, mó da hora. Mas ninguém é assim, sabe? Tipo, todo mundo lá tem uma cabeça meio fechada, ok? Não é algo normal querer fazer projetos. E aí eu fiquei o ano inteiro, resolvi não entrar em nada e entrei em depressão e aí no ano seguinte eu resolvi entrar para a Compec e mudou minha vida porque é uma comunidade e é aquele negócio, né? Tem um objetivo em conjunto, fortalece todo mundo, né? Então, mas falar disso, né? Falar da minha experiência participando de uma comunidade e falar que a Campus também é uma comunidade. Isso eu concordo plenamente. Eu acho que a Campus é a grande comunidade com nichos diferentes. Então, a Campus é porque ela conecta pessoas com desejos, objetivos totalmente diferentes. Mas que, no fim, todo mundo tem a mesma, o mesmo gás, a mesma, como disseram aqui, a gente encara estar ruim, gente reclamando, mas a gente está aqui porque a gente gosta. Ninguém obrigou ninguém a vir para cá. Ninguém falou para você. Não, eu só estava comentando para mim, mas vamos lá. É aquela coisa, a gente está reclamando, mas a gente está reclamando porque a gente gosta. Então, a gente está sempre querendo fazer mais, fazer melhor. Pode terminar? Ah, desculpa. Que a LEP, ela é formada por galera de todas as graduações. A gente tem de biólogo, nutricionista, tem farmacêutico, cara de TI, publicidade. E isso faz a gente ser forte porque cada skill de uma pessoa fortalece da outra. É como tipo aqui, entendeu? Complementa, né? E o mais legal é que, quando a gente reclama com a necessidade ou com o anseio de criar a mudança para melhorar, é diferente da gente reclamar para desconstruir, o que está ali. São duas coisas diferentes. Então, se a gente tenta movimentar, é aquilo. Você pode falar mal, mas o que você está fazendo para mudar a situação que está ruim? Isso vale para qualquer lugar na sua vida. Ah, poxa, isso aqui não está legal na minha vida. Ok, mas o que você vai fazer para mudar aquilo na sua vida, né? E isso é o grande desafio de uma comunidade. Você tem que concentrar aonde você quer chegar. e a gente se lapida o tempo todo, numa comunidade, mas ainda. Porque, às vezes, uma conversa dessa que você teve numa fila, que todo mundo reclama de fila, mas eu acho que é o melhor lugar para a gente conversar numa fila. Eu adoro conversar numa fila. Por quê? Você tem cada insight de uma pessoa que você nunca viu na vida, que pensa totalmente diferente de você, mas que aquilo ali pode te trazer um ahá incrível. Ahá, para quem não sabe, é aquela frase, aquela palavra de alguém ou própria sua que puxa uma ideia que você estava lá guardado e, de repente, você descobre como fazer. Só para a gente fechar, a pergunta do colega que ele está esperando ali e a gente fecha. Oi, boa noite. Oi, rápido. Boa noite. Boa noite. Retomando a palavra aqui dos nossos campuseiros, a gente está numa situação tipo, eu estava bem em dúvida de vir nessa palestra uma hora da manhã, mas acabou que até agora foi a que eu mais me identifiquei. Eu sou o Pedro Garibaldi, sou presidente do Núcleo de Empreendedores lá da USP de Ribeirão Preto, uma entidade que já tem 20 anos de história, provavelmente a primeira focada em empreendedorismo e depois queria bater um papo com todo mundo e foi algo assim que transformou a minha vida também, se envolver, construir comunidades. Hoje a gente tem quatro projetos, a gente está voltando para um cunho mais social e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sempre tiveram como foco esse impacto social através do empreendedorismo. Como que foi o trabalho para metrificar essa atuação de vocês? Vocês mediam essa alteração em comunidade, a alteração na vida dessas pessoas, como era feito esse estudo? Como que a gente entrou na comunidade? Isso. São métricas de impacto social. Como é que vocês identificaram, que vocês concluíram o objetivo de vocês? Porque isso é uma dificuldade nossa no momento. Eu estou um pouco confusa, eu acho que é por causa do horário do sono, mas vamos lá. Você quer saber como que a gente identificou as comunidades que a gente queria atuar e como que a gente se fixou nelas, é isso? Não. Sobre se vocês foram efetivos e como vocês mediram a conclusão. Ah, nossas métricas. Isso. Entendi. Eu vou responder isso porque é algo que a gente está sofrendo nesse momento. Quando a gente fez a primeira ação, foi no interior do Rio Grande do Norte, nas cidades e entre 4 mil habitantes. Imagina que a gente chegou lá, um grupo de 16 pessoas e a gente tinha planejado, conversado com o prefeito da cidade, tudo bonitinho, íamos fazer aulas com os alunos do ensino médio de 150 pessoas. Quando a gente chegou lá, a diretora da secretária de educação da escola olhou para a gente e falou, olha galera, simplesmente vocês tiveram um pouco mais de 150 pessoas escritas só do ensino médio e as crianças estão chorando para ter aula também. Aí quando fala, tá, quanto mais de 150? Então, umas 400. Aí a gente fica, porque vai vir gente de outras cidades, não sei o que, como que você faz? Você não nega, você não nega educação a ninguém. A gente se desesperou, teve um dia e meio para poder reprogramar o curso, dividir turmas e ninguém dormiu e aí a gente começou a programar também para as crianças, porque não faz sentido. No final de tudo, a gente conseguiu fazer esse trabalho com 700 pessoas. Beleza, massa. E aí, o que é que veio depois dessas 700 pessoas? A gente não sabe, não sabe, porque foi tão na correria que a gente não se programou, foi um impacto, eu acredito que sim, pelo menos uma daquelas 700 pessoas, mas eu queria saber, sabe? Então, a gente foi se adaptando, foi criando, da segunda vez já foi um pouco melhor. Agora que a gente está na escola de ensino médio com isso, a gente está trabalhando com uma metodologia de um nosso mentor, inclusive a palestra dele amanhã, chama, o nome dele é Fred Alecrim, é uma, tipo, um dos caras mais geniais que eu conheço na vida e ele meio que adotou a gente para mentorar e ele nos apresentou esse cara que tem uma metodologia de educação que faz o perfil da criança para entender criança e adolescente, depois, se você quiser, a gente pode conversar sobre isso, aí você também, que faz, tipo, mapeamento do perfil dele e como que a gente pode ajudar. Então, a gente começou a ver qual que era esse perfil, o que é que motivava essa criança e a gente está querendo fazer isso periodicamente e medindo o quanto que está indo em nota de aprovação do ano passado, do ano passado para cá, mas isso é para esse nicho específico, mas é como ele falou, é uma coisa que demora, é uma coisa que a gente está trabalhando, por isso que eu falo que é projeto piloto, porque só está nessa escola para poder crescer, a gente tem que desenvolver muito e como ela disse, não é o nosso trabalho principal, essa é a parte mais difícil, porque a gente ama fazer, só que eu não ganho dinheiro com isso e eu tenho que me preocupar com os meus dois empregos, porque eu sou quase o Július, e a gente tem que pagar os boletos e os boletos da liga também, é aquela coisa, então é bem mais demorado, além da demora que tem, por ser difícil, você vai ter essa demora de você não ter uma dedicação exclusiva. eu queria, mas... Ah, você pegou. A gente pode passar a sua... Ô, Médio, dá 10 minutos. Vocês querem mais 10 minutos só para a gente fechar? Ó, tá. Aqui, bom, só um sobre dados que eu acho importante também, existe dados que são concretos, existe dados que são abstratos, tem coisas que dá para a gente medir por números e tem coisas que não. Lá, na URU, a gente tem os dados dos eventos que a gente faz, então a gente vai ter a lese planilhas dos participantes, os dados, o numeral, os dados de quando cresceu, o período, qual tema engajou melhor, então a gente consegue metrificar isso. Tem coisa que não dá para metrificar e que é o mais importante... Agora, né? Tem coisa que não dá para metrificar, mas que a gente consegue viver e ver depois, né, e tocar. Por exemplo, a gente fez uma sequência de mentoria num meetup que a gente fez gratuito e um dos participantes da mentoria disse, gente, depois daqui eu vou mudar todo o meu negócio, eu não consigo mais enxergar a partir do que a gente conversou aqui o que eu estava pensando em fazer ou de um cartão que a gente coloca numa sacola de um participante e esse é um caso muito que mexeu bastante com a gente no Ruconect do ano passado, a gente costuma colocar alguns textos dentro das sacolas participantes, né? E um desses textos era Números são importantes, mas o mundo é feito por pessoas. E uma Instagrammer pegou esse cartão, caiu na sacola dela, quando ela chegou em casa, ela publicou isso chorando e disse que ia olhar para aquilo ali todos os dias quando ela começasse a produzir conteúdo, porque ela sempre ficava bloqueada na bad dos números, né? Porque ela precisava engajar o conteúdo que ela publicava, porque ela precisava ter mais seguidores, porque as marcas não iam ver, enxergar ela. Então, quando ela percebe que, ok, números são importantes, mas o mundo é feito por pessoas, não é pelos números, é pelo conteúdo que você publica e o impacto do teu conteúdo na vida das pessoas, bem, quando a pessoa recebe isso, ela muda, né? Não dá mais ela pensar em números do mesmo jeito. E aí, quando a gente foi ver os stories do evento depois, a gente ficava, bem, mas isso vai além de 300 pessoas no auditório, né? Isso vai diretamente no jeito de produzir conteúdo e na forma com que ela enxerga o mundo e como ela vai passar isso para os seguidores dela. Então, tem esses dois tipos. A gente pode também medir sucesso de duas formas, né? Então, é bem plural e que bom que a gente consegue fazer esse discernimento, porque senão a gente acaba achando que tudo é número e que tudo é métrica e acaba esquecendo o valor humano que é o mais importante do rolê todo, né? É pelas pessoas que a gente faz isso. Inclusive, a maneira de se medir YouTube agora, você me corrija se está errado, não é mais por números de seguidores, é pelo alcance e pelo engajamento que eles fazem, né? Então, YouTube, Instagram, isso significa que pessoas estão cada vez mais importantes, apesar da gente estar mais digital. É, isso que a Yolanda falou é interessante, porque a gente está voltando, né? A gente chegou num momento tão tecnológico que a gente precisa reconectar essas pessoas. Embora elas sejam muito conectadas, é interessante que a gente precisa reconectar as pessoas com as pessoas. Mas o que eu queria falar eram duas coisas. Uma é que você perguntou como a gente mede isso. Eu sou professora e sou pesquisadora. Eu adoro pesquisar sobre educação, pesquisar sobre muitas coisas, e eu faço isso de um hobby prazeroso e de uma coisa que eu adoro. Existem métricas que se chamam métricas de impacto social. O que que isso faz? Ele mede, não os números, mas o valor agregado àquelas pessoas. Então, não é quantas pessoas você atingiu, mas o que você mudou na vida dessas pessoas. Então, se você tem dez pessoas, se uma dela modificou a vida dela, mudou aquela chavinha, mudou a RÁ dela, você atingiu o impacto que você queria. Esse é o seu objetivo. Então, dá uma olhada depois sobre isso, vale a pena, é muito legal. E existe uma outra coisa dentro das pesquisas que a gente está acostumado, principalmente dentro de faculdade, é aquela pesquisa que é teórica ou é uma pesquisa científica no sentido de conceitos. Mas existe um outro termo, principalmente quando a gente lida com pessoas, que é a pesquisação. A pesquisação, ela não trabalha números, ela trabalha a modificação da pessoa, ou seja, ela trabalha o impacto que você causa na pessoa. Embora poucas pessoas lidem com isso, eu adoro, pesquisação é o meu foco, e aí a gente trabalha com essas métricas. O que você faz? E aí existem duas formas de você avaliar isso dentro de uma pesquisa, que é o impacto real durante a ação, durante o curso, você vê a transformação dessa pessoa durante um caminho. então você vê a evolução dela do primeiro dia que você entra com ela, quando é o mais longo, não é só um evento, até o fim. Então você vê essa curva, você consegue entender o que foi de verdade, impactou na vida dela, o que não impactou. Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, que o nosso tempo está estourado. E outra coisa que é muito interessante falar, é que esse impacto que você gera, ele é muito mais real do que qualquer impacto numérico. Uma coisa que a gente ouvia muito antigamente, ouvia-se até hoje, principalmente em estatística, ah, eu só sou um número para a minha, para o Estado. Ok, realmente, a maioria das vezes a gente é um número, mas as coisas estão mudando. Eles estão começando a ver agora a questão pessoal, a questão do agregar valor, principalmente na área de educação. Embora a gente vá caminhar lentamente para isso até ter uma mudança real. Alguém tem mais uma pergunta para fechar? Ai, meu Deus! A Akemi vai matar a gente daqui a pouco. Vai matar? Eu vou dormir aqui, gente, de duas a uma. Já estou quase deitada. Não, é uma pergunta um pouco rápido, eu acho. Meu nome é Maurício e a minha dúvida é mais por curiosidade mesmo. Como foi que vocês construíram a comunidade que vocês têm hoje? O que foi que facilitou para vocês chegarem ao que vocês já chegaram? Algumas pessoas, eu vi como ela que falou, que encontrou um facilitador, que foi a professora, que aproximou você da comunidade e tudo mais. Mas, tem como vocês contarem rápido, assim, tipo um resumo de como foi que vocês começaram? Não o insight, não o objetivo, porque isso a gente conseguiu ver com o tempo. Mas, no passo a passo mesmo, no físico, de como você se conectou com uma pessoa que te ajudou, ou o que, sabe, como é que funcionou mesmo esse processo? A vida é feita mesmo de conexões, não dá para contar isso sem relembrar, é como os meninos aqui. Eu conheci o Alexandre, que é co-criador da Uru na faculdade. Primeiro dia de faculdade, eu faço sempre o discernimento, primeiro dia de qualquer coisa, faço discernimento ali de quem eu vou ser amigo e de quem é legal e de quem... E aí, eu percebi que, bom, encontrei um parceiro aqui para fazer trabalho junto. só que a gente foi percebendo que a gente tinha mais sinergia ainda, e quando a gente percebeu essas necessidades que a gente tinha de conteúdo que a gente não tinha na cidade. Depois dessa conexão, a gente sentou e traçou o caminho. Bem, o que a gente vai fazer daqui a cinco anos? E a gente desenhou. Quando a gente sentou para desenhar o Uru em 2015, a gente desenhou já cinco anos para frente. E é engraçado, mas não foi tipo cinco anos de forma pontual, tipo isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente pensou nos cinco anos como quais os degraus a gente precisa passar para chegar onde a gente quer. O que a gente precisa fazer para posicionar bem o nosso negócio? A gente desenhou há cinco anos. e quando aquilo que você vive é real e tem um significado genuíno para você, o tempo, ele é o seu melhor amigo. Porque o que a gente desenhou para cinco anos, a gente conseguiu em três. a gente pensou, por exemplo, para a quinta edição do Rul Connect, ela começar a ser monetizada, as marcas começarem a pagar cotas, normalmente as pessoas falam. Só que na terceira edição isso já acontecia. Na primeira edição, a gente não tinha grana para pagar o teatro, quando a gente começou a fazer o evento, mas a gente tinha uma palestra do Twitter, a gente tinha uma palestra do Eventbrite, a gente tinha palestras que faziam parte do nosso objetivo primeiro, que era levar para Salvador um conteúdo que a gente não encontrava. Então, esse era o nosso propósito. Era por isso que a gente mandava e-mail todos os dias e caçava parceiros, porque a gente tinha que fazer aquilo se tornar real. Então, a gente desenhou ali os cinco dias e a gente passou um ano curando e só depois de um ano que a gente passou estudando, vendo quem tinha sinergia com a gente que a gente fez, entendeu? Então, penso que o mais importante é desenhar o longo prazo. Tem uma frase que eu gosto bastante é que quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, desenhe ali os cinco anos que você quer e ali vai vivendo dia após dia desses cinco anos, não ali um período todo, mas vai vivendo de pouquinho em pouquinho para conseguir chegar onde você quer. Beleza. Já estou saindo fora, não é? Vou contar um pouco de como começou o Lab Kids. Eu participo de outras comunidades, mas eu vou contar um pouco dessa história porque eu acho muito legal. A comunidade Lab Kids, ela surge de uma dor que não é a principal... Hoje a gente mudou totalmente, reconfigurou. Mas a dor que a gente tinha, eu já tenho algumas outras formações, mas eu estou fazendo agora licenciatura em informática, que é a licenciatura em computação. E aí a gente tinha uma dor de três pessoas, vou falar o nome dele só porque ele reclama quando eu não falo, mas ele não está aqui. Eu, Trep Samuel, estávamos conversando sobre, poxa, a gente está num caminho, numa faculdade, numa instituição pública de tecnologia e as pessoas não trabalham. Elas estão naquela caixinha de assistir a aula, se preocupam de passar na prova e ir passando para frente. E a gente surgiu de uma dor nossa, só que não era uma dor nossa de a gente querer trabalhar, não. Era uma dor de a gente quer movimentar esses campos. A gente quer fazer as pessoas atuarem como a gente está num campus que é de tecnologia e as pessoas não se movimentam. Então, a partir disso, a gente começou a fazer. Então, tá, se ninguém quer fazer, a gente vai começar a atrair pelo exemplo, porque se a gente fizer, todo mundo vai querer fazer. A gente tentou. A primeira proposta, a gente não é nada, a gente é super humilde. A gente tentou para a FAPDF, que é uma uma instituição de fomento para quem não conhece. A gente foi recusado, porque a gente esqueceu de fazer o resumo. Um detalhinho, assim, o projeto a gente desenhou, estava perfeito, já era com o ensino de robótica, só que a gente esqueceu um detalhe, que é a questão do resumo burocrática. E aí, beleza, a gente tomou um banho de água fria. E aí, depois, eu já tinha, estava triste, desistindo, e aí surgem outras duas pessoas nesse universo, que é o Gui, que está ali atrás, dá um oi, o Gui, e um outro parceiro que também migrou, que é o Jailson. E aí, a gente começa, não, vamos tentar isso de uma forma menorzinha, a humildade chega de verdade. A gente tentou financiamento pela própria instituição. A gente fez o primeiro case com três dias de aula e a gente fez para a comunidade do setor mesmo. a gente teve, nesses três dias de aula, mais de 300 inscrições, não é isso, Gui? Para três dias de aula. E esse case foi muito legal. Foram três dias de aula. Não teve nada mais do que isso, gente. Três dias de aula. E foi muito legal porque a galera investiu muito. Só que, quando a gente foi para fazer esses três dias, aí eu já cheguei para a galera. Se a gente vai fazer, a gente vai fazer direito. O Gui está ali de prova, não deixe a gente mentir. E aí a gente não trouxe uma estrutura que era simplesmente um projeto acadêmico. Desde o início eu falei, não, se a gente vai fazer, a gente vai fazer direito. E a gente começou a instrumentalizar isso e a fazer isso com cara de negócio, a profissionalizar o que a gente estava fazendo. Na edição seguinte, todo mundo já queria fazer, na escola, eu quero fazer um projeto, eu quero fazer um projeto, isso, aquilo, aquilo, outro. E a gente foi fazer o nosso segundo case. E aí a gente abriu para, com mais cursos, foi robótica, foi pensamento computacional, modelagem 3D e jogos educacionais, jogo, criação de jogos 3D. Beleza. A gente teve mais de duas mil inscrições para um curso que ia durar três meses. de tanto as crianças falarem, não, eu quero mais, a gente estendeu esse curso de três meses e a gente falou, não, vamos fazer o módulo dois, né? O que que é isso? Sete meses. Não, calma, a primeira versão começou com três meses. O módulo um, três, quatro meses. E aí, de tanto essas crianças gostarem, a gente abriu o módulo dois. Ao todo, foram sete meses. e aí a gente resolveu fazer, isso a gente já vinha desde o primeiro, vamos fazer um festival para essas crianças mostrarem aquilo que elas aprenderam. Então, a gente fez o primeiro Lab Kids Festival. Nesse evento, todas as crianças apresentaram um produto que elas tinham feito durante os cursos. E aí, elas apresentaram, o mais legal foi a recepção dos pais. as crianças estavam ansiosas, eu tinha crianças nervosas, porque elas tinham que ser, passar pela também uma avaliação para elas entenderem como é esse mercado de você produzir e você ter um feedback. E aí, elas estavam nervosas, algumas não, e elas estavam tranquilas, porque para elas era um trabalho, ok, elas iam apresentar para muitas pessoas, que a gente teve um público bem legal, e a gente movimentou, a gente fez numa quadra poliesportiva, e essa quadra virou um case totalmente diferente. A gente desconfigurou a quadra e virou um evento. Só que o mais legal disso tudo não foi as crianças gostarem do que elas estavam fazendo, não foi as pessoas estarem lá, foi a reação dos pais. Eu tinha pais que choravam, emocionados por verem que os filhos deles estavam construindo tecnologia. Eu tinha retorno de pais que viraram para mim e falavam, nossa, eu sabia que era bom, porque já tinham me dito que era bom, mas eu não sabia que era assim. Eu não sabia que meu filho ia saber sair daqui fazendo isso. Então, eles tinham aquele pensamento ainda ferramentista, e na hora que eles viram a evolução dos filhos, eles começaram a ficar emocionados com aquilo. E isso é uma métrica de impacto, porque a gente tem esse feedback de pessoas que estão vivendo a realidade. E acabou, eu acho que eu respondi a Kemi, acabei, Kemi, muito obrigada. Olha, eu acho que a Mayara escolheu as três piores pessoas que mais falam nessa Campus Party para botar nesse painel. E num horário horrível, vamos combinar, pelo amor de Deus. Mas, só para complementar dois pontos que você falou que eu presto atenção, o primeiro é burocracia. Jesus, burocracia é importante. por mais que a gente não negue. A gente está sofrendo agora na LEP porque tem que tirar o CNPJ, porque a gente só pode participar de qualquer coisa nessa vida, com todo o perdão, merda, da CNPJ. Depois de seis meses com o CNPJ aberto. E, tipo assim, não importa que a gente já está há três anos trabalhando nisso, tem que ter o CNPJ. E o melhor de tudo é que você tem que ter uma residência para ter esse CNPJ. e não pode ser na casa de ninguém, que é todo mundo estudante lascado morando na casa dos pais. Então, é o primeiro fato. E o segundo é a questão que você comentou das apresentações dos filhos. A gente também teve a apresentação lá no sertão. Coisa mais fofa, o menino de, tipo, eu acho que ele tinha dez anos. A gente fez, deu minicursos, no final dos minicursos eles tinham que apresentar uma ideia para, uma solução para um problema da cidade. imagina aí, a cidade que a gente fez é a sete horas de viagem de Natal, que é a capital. Então, é no coração do sertão nordestino, assim, bem friazinha. Passa um vento, é tipo, a gente abre a porta e o demônio sopra na sua cara. Aí, o menino chegou e disse, ah, a gente poderia pintar todas as ruas de cores frias, porque assim a cidade ia ficar mais fria, porque ele tinha aprendido na aula de design, que eram cores frias e cores quentes. Inclusive, a Amanda ensinou isso para ele, está ali trabalhando no hackathon, a coisa mais fofa. E aí, aquilo pode ser tão estúpido para algumas pessoas, mas foi tão incrível para aquele menino estar falando aquilo de uma comunidade, tipo, uma das mães, a gente tinha que pegar a autorização dos pais para participar, né? E uma das mães não sabia escrever. E aí, ela se recusou a aprender a escrever, tipo, ah, mas eu te ensino a escrever seu nome, sabe? Tipo, imagina aquela cena, nesse dia, eu chorei, assim, escandalosamente, porque eu entrei, era uma casa de taipa, de taipa mesmo, ela era uma senhora, assim, lavando roupa, a senhora negra. Eu disse, pronto, voltei no século passado, assim, e ela se recusou a aprender a escrever seu nome, porque ela não era capaz disso mais. Ela já tinha perdido, assim, estava no... A esperança dela já tinha acabado, geral, e quando ela viu que a filha dela foi uma das sorteadas para receber a impressora 3D, porque teve o melhor desempenho, essa mulher chorou também, desesperadamente, que era coisa... Mas, porque para ela não tinha mais saída, tipo assim, e isso é como você fala, é o retorno. a gente sabe que alguém foi mexido, você aí, suas métricas, alguém foi mexido aí, entendeu? Então, não posso reclamar. Bem, gente, é isso, então, obrigado. A gente tem bancada aqui, esparada pelo corredor da campus, então, encontra a gente, troca uma ideia, vai ser uma alegria conversar mais com vocês. Obrigado também pela atenção até esse horário e até. Obrigada. Obrigada.